Ai, ai, mais um dia sem fazer nada em casa. O que que será que eu posso fazer hoje? Já sei, vou olhar o que que tem lá fora. Deixa eu ver. Vamos lá fora pra ver o que que vai acontecer. Deixa eu ir aqui. Ai, meu Deus! Não! Meu Deus! Que que aconteceu? Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Ai, que que... Que que é isso? Um portal? Ah, deixa eu ver. O que que será? Já sei, eu vou tentar entrar nele. Vamos ver, ó. Três, dois, um e... Vai! Ai, minha cabeça! Ai, onde é que eu tô? Pera aí, eu tô me sentindo pequeno. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus! Eu fiquei pequeno, mas onde eu fui parar? Deixa eu ver o que que tem aqui. Um livro? Deixa eu ver. Se equipe para achar a bruxa e derrotá-la. Ela tem a cura para você voltar ao tamanho normal. Assinado, mago maligno. Ixi, eu acho que foi aquele senhor que me jogou uma poção, alguma coisa. Não sei, deixa eu me equipar aqui então, né? Já que o livro tá mandando, né? Fazer o que? Olha, eu fiquei bonitão. Meu Deus! Olha a minha roupa azulzinha. Olha que legal. Tô com espada também, né? Será que tem algum bicho por aqui? Não sei, eu vou tentar descer pra ver o que que tem. Ai, pera. Deixa eu dar um jeito de descer aqui, né? Ai, ai, não! Ai! Ai, minha perna. Tá, deixa eu pular aqui. Tem que dar um jeito de subir. Já sei. Ai! Não, não deu certo. Deixa eu ver. Como que eu vou subir aqui? Calma, já sei. Pera. Vou vir aqui, ó. Ai! Ai, consegui! Ufa! Deixa eu vir ali, né? Vou pular aqui. Ai, eu tô ficando com fome. Deixa eu comer aqui meus biscoitinhos. Pronto. Eu vou pular. 3, 2, 1 e... Ai! Ai, tá doendo. Minha perna. O que que é aquilo? Acho que é um brinquedo. Olha, uma cama. Olha que legal esse mundo. Meu Deus, que legal. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Vamos ver o que que tem aqui. Deixa eu comer mais um biscoitinho. Oi, porquinho. Tudo bem? Não, porco. Não foge, não. Oi, porco. Tudo bem, porco. Nossa, que porco sem educação. Tchau, porco. Fica aí. Ó, deixa eu ver. Olha que quarto legal. Que neblina aqui. Ui, tá frio. Ai, muito frio. Eu tô vendo monstros ali. Eu vou comer essa maçã dourada. Olha, eu tô me sentindo mais forte. Deixa eu ver. Eu vou pra cima deles. É um esqueleto com arco. Aí, consegui. Ai, foi fácil. Ah, também não. Com minha maçã. Ó, vou tentar subir. Ó, tem uma mega porta. Mas vou tentar subir nessa... Naquela mesa ali. Um berço? Será que tem algum bebê aqui? Tá, vamos ver o que que tem aqui dentro. Olha que lugar legal. Deixa eu ver. Vou subir aqui, né? Olha. Parece que isso aqui é uma casinha de brinquedo. Ó. Vou pular, ó. 3, 2, 1 e vai. Ai. Consegui. Por pouco. Meu Deus, tem um bicho ali. Oi, bicho. Fica aí. Nossa, o que será que eu... Não, aqui não sei se eu vou conseguir subir na mesa. Deixa eu voltar. Espera. Olha, tem vários bichos ali. Quero subir ali. Como será que eu vou subir? Deixa eu ver. Espera, eu vou descer aqui. Mas eu vou ser bom. Ó, vou pular ali. Aí, consegui. Vai. Vou pular. 3, 2, 1 e... Pulei. Deixa eu vir pra cima desse aqui. Oi, tudo bem? Já foi embora. Tô vendo umas... Uma, ó. Uma aranha. Só aí aranha. Esse bicho não. Não. É um alien. É um alien. Só aí, alien. Consegui. Olha, eu vou pra cima daquela aranha. Vem, aranha. Ai. Ai, consegui. Ai, que aranha nojenta. Tá, deixa eu ver. Eu vou ir andando aqui embaixo do berço. Olha, tô querendo subir naquela cama, mas parece que não tem como. Vou tentar ver o que que tem por aqui. Nossa, que lugar legal. Ai. Ônimo, mega planta. Deixa eu ver. Vou tentar ver o que que tem aqui. Parece um ralo de esgoto. Ai, que nojo. Agora eu vou ver o que que é isso aqui, né? Vamos ver. Deixa eu ver o que que tem aqui. Parece uma mega escada e tá cheio de neblina ali. Ai, ai. Vou sentar aqui um pouquinho e esperar essa neblina passar. Ai. Eu vou ver o que que tem lá em baixo. Não, não tem muita neblina ainda. Mas eu vou descer aqui. Olha aqui. Essa escada é gigante. Pera, eu vou tentar. Ai. 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 Minha perna tá doendo. Deixa eu ver o que que tem nessa portinha aqui. Deixa eu ver. Por aqui. É, ainda bem que aqui não tem nenhum bicho, né? Eu tô... Hoje eu tô com muita sorte. Deixa eu ver. Um dinossauro de bruxo. Que carro gigante. Vou tentar subir nele. Deixa eu ver. Eu vou... Nem tinha visto esse buraco. Vai. Ai. Vou tentar subir essa mangueira aqui. Ai. Tô escalando a mangueira. Uh. Deixa eu ver. O que que eu posso passar ali? Já sei. Vou pular. Ai. Meu perna. Deixa eu pular aqui. Ah, tem um buracinho na parede aqui. Aqui também tem. Deixa eu escalar aqui esses tijolos. Tem tipo uma portinha. Que que é isso? Tá. Deixa eu ver aqui. E... É... Que besteira. Ah, aqui, ó. Pode subir. Vai. Ai. Foi. Consegui. Nossa. Tá. Deixa eu ir andando. E... Deixa eu ver. Eita. Nossa. Quase. Eu me machuquei um pouquinho. É. Essa aqui é uma ferramenta que eu não conheço. Deixa eu ver. É. É, né? Não deu muito certo isso aqui. Tá. Aqui, ó. Uh. Uh. E, consegui. E agora é pra ir pra lá. Ah, já sei. Isso aqui, pra lá. Pra mesa, pro carro. Nossa, vai ser muito difícil pular aqui. Vai. Oi. Foi. Deixa eu ver se tem alguém. É, acho que... Não sei. Tem que ir pra lá. Como que eu vou pra lá? Pra sair daqui, eu pulo pra lá. Oi. Vou até comer uma maçã, né? Porque... Porque... Que bom. Eu acho que assim... Corte com ela. Parece que eu... Fico até mais resistente. Olha. Bichos. Nem quero chegar lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra lá. Mas pra... Pra isso, eu vou ter que... 3, 2, 1. Vai. Não. Ai. Ai. Isso aqui parece o óleo. Do agora. Nossa. Uma volta aqui. Nossa. Que é muito grande. É... Carrinho. Acho que não vai dar pra eu ficar aí. Tá. Tchau, carrinho. Sabeira. Que legal. Vai. Equilibro. Equilibro. Não. Ai. Ai. Maranhão. Dois alienígenas. Eu vou passar... Carinha. Nossa. Eu fui muito ninja. Eu vou sair correndo. Ai. Eu nem ninja não. Ninja. Eu treinei... Eita. Tem um bicho ali. Eu treinei... Mas eu treinei com os ninjas. Iaaaa. Aqui. Eita. Ei. Consegui. Forte. Essa maçã é bem poderosa. Caraca. Tá. Deixa eu ver aqui agora. Pra lá. Não vai dar muito certo. Né. Eu treinei. Tá. Um tapete ali. Deixa eu ver. Ai. Meu Deus. Ai. Ai. É um escado. Eu recebi. Ai. Olha. Passando um filme ali. Oxi. Lulas ali. Saindo do copo. Caraca. Quem bebe lula? Aqui. Que legal. Vou tentar subir naquele sofá. Tá. Como que eu... Eu vou tentar subir pela água. Tomara que... Sai lula. Não. É. Tô subindo. Tá de... Ai. Caiu. Difícil subir na água. E ser muito bom. E nada. Tá. Vou conseguir. E eu... É. Consegui. Opa. Tá. Deixa eu ver. Tem que ter que ter que ter aqui. Parece que alguém derrubou um copo aqui. Nossa. Cuidado. Agora vai ter que limpar o chão todo. Olha o controle da TV. Será... Canal? 3... 5... 0... 2... 1... Não. Não é o canal certo. Deixa eu tentar desligar a TV. Ai. Essa TV deve estar estragada. Vou pular. Vou tentar subir lá naquela TV. Não. Pera. Aquilo é um quadro. Ah. Tá bom. Vai. Eu vou pular na água. Vai. Ninja. Vai. 1. Consegui. 2 zumbis. Sai zumbi. Sai zumbi. Um alienígena. Ai. Corre. Tem um morcego aqui voando. Vem cá, morcego. Ia. Não, morcego. Vem cá. É difícil. Toma. 2 zumbis aqui, ó. Vai, vai, vai. Consegui os dois. Sai alienígena. Eu acho que ele fica piscando. Será que ele explode? Não quero nem tentar. Pera. Vou comer mais um biscoitinho. Ia. Consegui. Agora aquela aranha. Aranha. Eu já virei profissional. Sai. Consegui. Aranha de novo. Vem. Vem. Agora eu vou tentar subir lá naquele hotel em visão. Deixa eu ver. Nossa, aqui quando você é pequeno é difícil de andar. É meio ruim. Não sei. Tá, eu vou tentar passar por aqui. Deixa eu ver. Olha, eu posso subir aqui e pular. Ia. Consegui. Deixa eu vir. E consegui. Será que é aqui? Deixa eu ver. O que que tem aqui, será? É um armário fechado que não tem nada. Deixa eu vir aqui. É, esse armário abre pra baixo. Nunca vi um desses. Ó, vou pular ali e vou escalar madeira. Ia. E aí, consegui. Agora eu vou... Olha o videogame. Que bonito. Esse aí é caro, viu? Como que esse povo conseguiu comprar um videogame caro desse? Deixa eu ver. É, eu acho que não é aqui. Não tem passagem pra cima. Deixa eu tentar passar por aqui. Isso. Olha, vários livros. É, aqui é fechado. Deixa eu tentar passar por aqui. É, também não é aqui. Deixa eu ver. Como que eu vou subir agora? Espera, eu vou voltar. Passar aqui. Deixa eu tentar. Ó, o que que tem aqui? Deixa eu... Nossa, eu tô ficando com muita fome. Esses biscoitos dão fome ou... Ou tiram a fome? Aí, eu comi um pouco de biscoito e ele já tá acabando. Tá, vou descer aqui. Não, não tem passagem. Onde será que é isso aqui? Deixa eu pular. Aí, quase eu caí. Pera. Deixa eu ver mesmo se é aqui. Nem tem como passar. Por que que eu ainda tô aqui? Onde será que é? Nossa, eu queria voltar logo pra minha casinha. Tava tão legal lá. É, melhor... Melhor... É melhor tá aqui, né? Pelo menos eu tô vivendo uma aventura bem mais legal que aquilo lá. Tava tão chato. Tá, aqui não tem nada. Eu quero ver um jeito de subir. Algum lugar que eu possa escalar. Olha. Um bicho! Consegui. Pera. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu tentar escalar. É, eu consegui chegar aqui nos livros. Deixa eu... Ó, vou escalar aqui agora. É... Eu acho que é aqui. Tem alguns livros. Deixa eu tentar ver. É, aqui mesmo. Olha aí a TV. Nossa, eu tô no alto. Se eu cair daqui... Eu acho que eu quebre a perna. Não quero nem tentar. Se não, né? Depois eu tenho que ir pro hospital. Tá, eu vou tentar subir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu escalar essa TV aqui. Onde será que dá aquela portinha ali? Pera. Vai. Mais uma vez. Vai, vai. E mais uma. Foi. Agora ali. Ai! Consegui. Deixa eu subir aqui. Ó, tem uma passagemzinha aqui. Ali é uma caixa de som, eu acho. Ó, tem uma planta. É, é o único lugar que eu posso ir lá. Vai. Vai. Cuidado. Cuidado. Agora eu vou pular ali. E... Tá. É... Pule. 3... 2... 1... E vai. E aí. Nossa. Essa água é legal. O que é que tem aqui? Pera. Acho que o primeiro tem que ir a algum lugar. Deixa eu ver. Eu acho que tinha um baú ali. Mas depois eu olho. Eu vou explorar mais um pouco. Tá. Vou tentar ir pra aquela poltrona ali. Deixa eu dar um jeito de pular sem me machucar. É. Agora eu não sei o que eu vou fazer pra pular sem me machucar. Será que eu tento pular aqui? Não. Deixa eu tentar. É. Eu vou ter que quebrar essa caixa de som mesmo. Deixa eu vir. Pera. Agora eu quebro aqui. Deixa... Ai. Tá difícil. É duro. Ai, meu irmão. Pera. Eu tô quase conseguindo. Eu vou quebrar. Vai. Deixa eu quebrar. Eu vou com a espada que parece que é melhor. Não sei. Vou tentar aqui, ó. Quebrar. É. Com a espada não dá... Não dá certo sim. É bem melhor. Deixa eu quebrar aqui. Tá. Agora eu vou consertar, né. Porque... Isso deve ter sido caro. Tá. Agora eu vou lá na poltrona agora. Aí, pera. Ó. Olha como eu sou ninja. Olha como eu sou ninja. Ah. Cai no último. Tá. Deixa eu tentar subir por aquele cabo. Deixa eu ver. Onde será que isso aqui dá? Parece que passa por trás da poltrona. Eu vou subir aqui, ó. Ah. É da tomada. Tá. Deixa eu subir aqui. Quando será que eu vou pra poltrona? Deixa eu ver o que tem aqui. Duas aranhas. Iá. Vai aranha. Sai aranha. Sai. Aí. Agora eu vou pular aqui. Mas se eu pular... Ah, não. Eu tenho como voltar. Iá. Iá. Consegui. Agora. Pronto. Deixa eu ver. Olha. Essa é uma cozinha bonita. É. Mais lula. Parece que esse povo gosta de derramar um copo, hein. Vai. Nossa. E também eles bebem lula. Que tipo de pessoa será essa? Será que a pessoa mesmo é um... Sei lá. Algum tipo de monstro que come lulas? É. Eu não sei. Mais um dinossauro de brinquedo. Uma carne ali. Olha. Uma colher. Tá. Ali é o fogão. Não quero nem tentar ele. Isso. Eu vou me queimar. Vou tentar ir pra geladeira. Ela deve ter alguma coisa gostosa pra comer. Tá. Vou tentar pular ali. Na cadeira. Deixa eu só comer minha maçãzinha. Que ela me ajuda. Iá. Aí. Agora. Ali. E vai. Não. Ai. Ai. Minha perna. Nossa. Isso aqui é gelo. Olha. Eu vou esquiar no gelo. Iá. Iá. Aí. Deixa eu ver. A parte de baixo da geladeira. Tá. Eu acho que é por aqui. É. Por aqui mesmo. É. Ah. Maçã. Iba. Pelo menos eu achei comida aqui, né. Olha. Melancia. Vou cortar ela com minha espada. Iá. Iá. Eu acho que só oito tá bom. Não. Vou pegar mais melancia. Vinte. Tá. Vinte tá bom. Tá. Agora eu quero ir lá pra porta. Ó. Uma outra melancia. Só que essa é gigante. Aqui tem mais melancia. Eu cortei uma grande à toa. Tá. Olha. Uma esponja. Ou será que é queijo? Ah. Eu sei lá. Ah. Carne crua. Não. Carne crua não. É ruim. Ah. Muito ruim carne crua. Isso aqui é o que será? Ai. Ai. Pera. O que será? Ah. Carne assada. Isso que eu gosto. Deixa eu. Eu até acho que eu vou deixar essas outras coisas aqui. Não. É melhor eu levar comigo. Tá. Agora o que será isso? Parece uma bebida. Olha. Mais uma melancia. Vou pegar pra mim. Olha. Queijo. Olha. Uma banana. Pera. Vou tentar subir ali. E aí. Consegui. Oi. Bananinha. Olha. Cenoura dourada. Ah. Não. É banana mesmo. Olha. Parece que esse é gelo. Ah. É bolinha de neve. Vou tentar acertar naquela aranha. Ah. Eu tô rindo de mira. Vai. Cai aranha. Toma. Você não vai chegar aqui. Pode sair daqui aranha. Sai daqui aranha. Você não vai me pegar. Porque eu sou o bob herói. Sai. Eu sou o bob homem de neve. Agora eu vou pular ali ó. Vai. Ai. Ai. Minha perna. Vem aranha. Vem. Ai. Vou tentar subir de novo. Correndo. Porque eu quero andar logo e pular naquela porta. Eu acho que minha perna deu uma cãibra na hora. Não sei. O que é isso? É. Não sei o que é isso. Deve ser alguma coisa nojenta. Tá. Deixa eu tentar subir aqui. Rapidinho. Ó. Vou subir aqui. Nossa. Ó. Vou comer minha carninha aqui. Uh. Uau. Que carne gostosa. Eita. Vou ter que quebrar aqui. Eu pulei no lugar errado. Deixa eu ver. É. Parece que tem algumas coisas. Alguns. Alguns refrigerantes aqui. Vou tentar tomar um refrigerante. Hum. Gostoso. Eu quero mais. Pegar esses dois aqui. Tomar mais um. Nossa. É gostoso. Vou deixar o outro pra depois. Parece guaraná de morango. Muito gostoso. Que guaraná será esse? Será que é fanta morango? Ou será que... Não. Eu não sei. Tá. Daqui eu vou ter... Ah não. Vou ter que... Como que eu subo ali? Olha. Aqui ó. Ih. Deixa eu ver o que que tem aqui. Olha. Água. Tem essa... Esse fanto. Mais um desse gostoso. Pegar tudo que tem aqui. Tudo, tudo. Não. Água. Peguei... Acho que eu peguei demais. Ficar só com uma água mesmo. Deixa eu beber minha aguinha. Deixa eu jogar lá, né? É. Depois eu tomo esse outro guaraná de laranja. Tá. O que que você... Eu acho que eu vou voltar lá pra aquela caixa de som. Ai. É. Nossa. Tem muita aranha aqui. Essa casa desorganizada. Tudo sujo. Tá. Deixa eu tentar ir, né? Deixa eu comer. Nossa. Essa maçã é gostosa também. Tem um gostinho de laranja com cenoura, com maçã. É muito bom. Eu gostei. É. Eu comeria muita cenoura porque é muito gostoso. E tem que comer cenoura pra ficar forte. Cenoura me deixa muito forte. Igual esse refri aqui, ó. Deixa eu tomar ele. Isso. Fiquei forte. Pronto. Deixa eu tentar subir ali. Ah, não. Aquilo era suco de morango. Agora que eu fui perceber. Então, isso aqui é o quê? É. Também suco de morango. Só que eu acho que esse era mais escuro. Devia ser de uva. É. De uva também é gostoso. Tá. Deixa eu subir aqui de novo. Tá. Agora eu vou tentar. É. Agora eu acho que... É. Eu já decorei o caminho. É por aqui. Aí você só... Ai. Essa... Parece que essa escadinha vai quebrar. Tá fazendo barulho. É. Não. Pera. Agora... Tá por aqui. Essa aqui também tá fazendo barulho. É. Parece... Eu nem vou tentar mais subir nessas escadas que eu tô com medo. Delas quebrarem. Agora deixa eu subir aqui. Vou ter que fazer a mesma coisa daquela hora. Pera. Vai. 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 Nossa. De primeira, hein. Nossa. Eu tô ficando bom nisso. Eu sou muito ninja. Ia. 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 Olha uma toalha. Ué. Ah. Esse é um livro. Esse livro é legal. Eu tenho ele lá na minha casa. Eu vou pular aqui. Aqui. Ai. Não. Ai. Ai. Eu perna. Tá. Eu vou tentar subir lá agora. Ai. Depois de muito tempo eu cheguei aqui de novo. Agora ali. Foi. Tá. Deixa eu tomar esse nosso suquinho de morango. Tomar esse de laranja. Mais um desse. Nossa. Muito gostoso isso. E mais outro. Mais uma maçã. Tá. Eu vou pular agora. Ia. Que que será que tem aqui? Deixa eu ver. Uma bruxa. Pera. Essa é a bruxa que o mago falou? Oi bruxa. Nossa. Eu tô forte demais. Tá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Eu queria ter lutado contra a bruxa. Olha. Poção do crescimento. Eu vou tentar tomar ela. Eu vou ver o que que vai acontecer. Ai. Minha cabeça começou a doer. Que que será isso? Ai. Ai. Minha cabeça tá doendo. Tá. Vou tentar subir. Pra ver. Agora acho que eu tenho que entrar naquele portal. Que me trouxe. Nossa. Essa escada vai quebrar. Nem vou tentar chegar perto. Olha. Eu vou tentar pular mais uma vez. Igual aquela hora. Doeu um pouco. Mas é o único jeito de descer. Ia. Ai. Ai. Olha. Mas essa maçã é boa viu. Ela me recuperou toda a minha vida. Minha dor já passou. Nem machuquei. Nossa. Mas. É. Eu acho melhor nem tentar fazer isso de novo. Porque eu acho que eu vou me machucar muito. Isso é porque eu tava com a maçã dourada. Imagina se eu não tivesse. Olha como eu tô desviando as flechas. Olha. Eu sou muito bom em desviar. Ai. Ai. Tomei uma flechada. Ai. No meu braço. Ai. Meu braço. Olha isso. Ai. Meu braço tá doendo. Pegar essa flecha aqui. Nossa. Ela tá muito presa aqui. Nem vou tentar pegar. Tá. Agora eu acho que eu tenho que voltar pra aquele portal lá em cima. Tá. Eu já até sei o caminho. Nossa. Eu acho que aquela poção lá. Tá me deixando com um pulo maior. Deixa eu ver. Ó. Consegui até pular desses buraquinhos que eu machucava o pé toda hora. Ó. Até doía meu pé. Agora tá bem normal. Vou já pular aqui. 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 Nossa. Que legal. Tá. E ó. Agora eu vou ter que subir aqui, né. Vai demorar. Já tô até vendo isso. Vai demorar muito. Muito. Aí. Olha. Eu vou até subir de lado. Vou de cabeça pra baixo. Pra cima. Pra trás. Vou até comer mais uma carninha aqui, ó. Viu? Eu sou muito bom em subir escada. Eu como olhando pra trás e ainda subindo escada. Eu sou muito profissional. Deixa eu vir agora. Vou andar aqui, ó. Nossa. Eu tenho equilíbrio. E ó. E. Tá. Agora deixa eu tentar subir lá. Como que eu vou subir, será? Tem que ver um jeito de subir. Ali. Pera. Se eu subir ali. Calma. Eu tenho que dar um jeito de subir ali. Mas pra subir ali. Eu tenho que subir na porta. Mas pra subir na porta ali. Ali. É. Justo ali. Bem onde eu não queria. Tá, né. Vou ter que subir. É o jeito. É o único jeito de eu voltar pra minha casa. Talvez, né. Às vezes eu nem volte pra casa. Às vezes eu vou pra outro lugar. Bem diferente. Vou até comer mais uma maçã aqui, né. Eu acho que aquele monstro que tava aqui sumiu. Tá. Deixa eu subir aqui um pouco. Deixa eu ver. É. É aqui mesmo pra subir. Eu tava. Eu já até sabia disso. Mas eu tava com medo por causa do monstro. Tá. Deixa eu ver. É. Aqui é bem alto. Parece um prédio. Olha lá a rua. É. Eu acho que isso aqui é um prédio. Deixa eu subir aqui no abajur. Vou ter que subir ali. Vai pra subir ali. Tem que pular ali. Deixa eu até comer mais uma maçã. E vai. Ai. Consegui. Tá. Oi, porquinho de brinquedo. Tudo bem? Deixa eu ver. Tem que subir ali. Tá. Mas como que eu vou subir na porta? Pera. Acho que eu vou ter que voltar. Calma aí. É. Vou ter que voltar mesmo. Eita. É. Eu fiz besteira. Tá. Como é que eu vou subir? Já sei. Eu acho que eu vou tentar escalar aquele lugar lá. Pera. É. Aqui não vai dar certo. Então eu vou ter que subir ali. Pra ali. Como que eu subo na porta? É. Não sei. Tentar escalar isso aqui, ó. Vou quebrar um pedaço da parede. Colocar. Ó. Mais uma aranha aqui. E aí, aranha? Ai, aranha. Aranha nojenta? Ai. Agora mais um alienígena. Sai, alienígena. Ai. É. Ele explode, mas não quebra nada. Nunca vi isso. Será que isso aqui vai cair? Agora eu tô com medo. Tô quebrando um pedaço aqui. Será que isso vai quebrar? Tá. Deixa eu tentar subir aqui. É. Parece que falta mais um pouco. É só eu fazer isso aqui, ó. Aqui. Ai, eu subo aqui. Pego mais... É. Vou ter que subir muito. Vou pegar bastante. Ah, não. Posso vir aqui, ó. Ai. É. Eu não sou muito bom em pular nisso. Porque eu acho que minha perna tá... Tá doendo. Eu não sei. Eu vou tentar subir de novo aqui, né? Olha, eu sou muito ninja. Eu quebro... Eu quebro, pulo e coloco. Nossa. Que legal. Deixa eu tentar subir agora. Pera. Tá. Eu vou ter que subir por aqui mesmo. É o único jeito. Não tem outro jeito. Nossa. Tô ficando com fome de novo. Tem que comer mais uma carne. É tão bom comer, mas é tão ruim ficar com fome. Eu não entendo isso. Deixa eu pegar muito. Tem que pegar bastante pra eu conseguir subir. Aí. Agora deixa eu subir aqui. Tô quase chegando ali. Eu vou quebrar só esses dois aqui, ó. E arrumar. Porque isso aqui deve ter sido caro também. Agora eu tenho que dar... Olha aí meu portal. Tá. Eu vou ter que quebrar esse. Vou pegar ele. Colocar aqui. Pular. Isso. Tá. Agora eu acho que eu vou... Entrar aqui, né. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Eu vou levar um pouquinho de... Será que eu... É. Eu vou levar essas maçãs comigo. Vai que dê algum efeito. Deixa eu tirar essa armadura. Armadura, você foi muito boa, viu? Tá. Agora eu vou entrar. 3, 2, 1 e... E a... Ai. Essa viagem deixou minha perna muito dolarida. Minha cabeça também. Olha. Eu voltei ao tamanho normal. Eba. Ai, minha perna. Agora eu vou voltar... Pra minha casa. Não. Pro meu quarto. E vou dormir um pouco. Nossa. Tá doendo demais minha perna. Ai. Eu pulei de lugares muito altos. E eu nem tava sentindo direito. Vou passar pela minha passagem secreta, né. Que eu não tô com vontade de subir lá. Deixa eu vir. Pronto. Agora eu vou dormir aqui um pouquinho. Ai. 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 Essa viagem deixou minha perna muito dolarida. Minha cabeça também. Olha. Eu voltei ao tamanho normal. Eba. Ai. Minha perna. Agora eu vou voltar... Pra minha casa. Não. Pro meu quarto. E vou dormir um pouco. Nossa. Tá doendo demais minha perna. Ai. Eu pulei de lugares muito altos. E eu nem tava sentindo direito. Vou passar pela minha passagem secreta, né. Que eu não tô com vontade de subir lá. Deixa eu vir. Pronto. Agora eu vou dormir aqui um pouquinho. Ai. 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 Ai.